Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos trazer mais um jogo aí para fazer um gameplay E desta vez é o Carro Fixa É um nome meio estranho aí, também achei meio estranho Tá, encontrei na Play Store, falei vamos ver qual é desse jogo aqui Vamos ver se é bom, vamos ver como que funciona E confesso que aqui logo pela tela inicial não me agradou muito não Mas vamos lá, quem sabe a gente muda de ideia Bom, será que ele travou? Porque já de começo Tô tocando na tela e não está fazendo absolutamente nada Então vamos dar um pause aqui Ah não, tá Beleza, conseguimos Deixa eu ver como que a gente movimenta o jogador Trabalhar Você deseja trabalhar e entregar Entregador de remédios? Observe, sempre que você chegar no local da entrega Você desce do carro e vai até o ícone E automaticamente Cairá seu dinheiro e assim que você clica no botão abaixo Irá aparecer uma seta indicando o lugar Entregar remédios? Trabalhar Tá, vamos ver agora Como que faz aqui? Tá meio confuso Ah tá, mostrou a seta Vamos ver Imagino que seja pra cá que a gente tem que ir Deixa eu virar aqui A câmera é meio confusa de controlar Meio confusa Confusa é pouco Tá, vamos tentar Nossa, mano do céu A câmera aqui é muito louca Caramba Vamos tentar Vamos lá Ou talvez seja eu que também sou muito noob Mas tá Lubão Lubão Tá, parece que estamos indo no... Não É aqui É aqui Na onde? Na onde? Na onde? Na onde, amigo? Me avisa Aqui, tá Será que eu entreguei? 10 minutos, 750 Total Não, e pior que pra você mudar a câmera Você tem que tocar nesse Botãozinho aqui, ó Que ele é bem pequenininho E é difícil Eu que tenho o dedo grande E grosso É difícil de De você Controlar ela É muito sensível Sensível ao toque Então vamos lá O que mais que a gente tem que fazer? Aqui eu pulo Tá Faltou um mapa aqui pra mostrar os objetivos Vou mostrar os Os lugares que a gente tem que ir Vamos lá Nossa, essa câmera É muito difícil Mexer com ela Mano do céu Os desenvolvedores Precisam arrumar Isso aí é urgente, hein Meu Deus Tá, mas Tá confuso Tá confuso Não sei pra onde que eu tenho que ir Farmácia Nossa, aquele negócio Mas é impossível controlar essa câmera aqui, mano Aqui pra controle do jogador Até que tá Tá legal Tá legal até Tá ruim não Mas aqui pra controlar essa câmera aqui Meu Meu Deus Vamos lá Tomei sem rumo Tomei sem rumo Sem direção Nossa, que louco, cara Olha só Caramba Bugou o negócio Velho do céu Bugou feio, hein Meu Olha só isso, cara Deixa eu ver se tem como dar um Ativar as sombras Fechar a aba E o menu do jogo Tem poucas opções aqui Não tem Não tem reiniciar Nada Não tem Desativar as sombras Ativar as sombras Fechar a aba Caramba, velho Caramba, velho Que louco, cara Bugou totalmente a parada aqui Sai daí coisa Sai E quanto mexe fica pior Deixa eu iniciar o jogo aqui de novo Deixa eu puxar meu whatsapp aqui Feito com Unity Carros fixa CIDADE NO BRASIL Vamos lá de novo Trabalhar Por que não apareceu a flecha agora? Ah tá, tem que clicar na mensagem Parece que esse jogo foi feito por brasileiros, tá vendo aqui pessoal? Na descrição tá Jogo de motos brasileiras, onde você pode comprar, beber, comer, etc Foguinho Games É brasileiro mesmo, Foguinho Games É, tá precisando dar uma melhorada, mas tá bom Eu também sou noob, mas se eu fosse um pouquinho melhor eu poderia me dar bem O sistema de câmera que tem que mudar o jeito aqui, que tá muito sensível Você só rela ele já E eu também agora não sei o que eu tenho que fazer Tem algum objetivo, tem Estão andando em círculos? Não Vamos lá Olha que legal Encontrei o banco da caixa Agora eu vou receber meu pagamento Loteria dos milhões É brasileiros É brasileiros Agora eu acabei de constatar mesmo World Food O problema é que a gente não consegue ver qual que é o objetivo aqui Que a gente tem que fazer Pôs de gasolina Ipiranga Ipiranga Bom pessoal Acho que no mais é isso Não encontrei nenhum objetivo aqui É Você pode Se quiser testar É só digitar aí na Play Store O nome do jogo Tá Vamos chegando por aqui então E até o próximo vídeo Falou